Música Boas pelituras, sejam bem vindos a mais um Glog Desta vez quero vos falar, obviamente, da E3 Fazer aqui um pequeno rescaldo Não vou debruçar sobre a E3 foi a melhor de sempre Se foi a pior de sempre Se por ter sido digital Foi pior do que ser físico Eu já estive em duas edições físicas Estamos a assistir agora ao digital Mas mais que a E3 como um espaço, digamos assim De eventos e de conferências Marca praticamente uma data Ou uma época do ano em que Os estúdios se concentram para mostrar-nos coisas E é isso que faz este festival Que se pretende prolongar ao longo do verão Vai fazer ponto já que a Gamescom E portanto como é digital É o mesmo espaço, não precisamos estar a pensar Se vamos viajar para os Estados Unidos Vamos para a Alemanha É um conceito diferente A Covid, obviamente, a pandemia Obrigou-nos a repensar tudo isto, os eventos E obviamente que a indústria dos videojogos Não foi indiferente As apresentações no meio digital São cada vez melhores São cada vez mais cuidadas Já não é apenas uma apresentação Em que parece que os apresentadores estão no Zoom As apresentações têm sido mais elaboradas Mais preparadas Ganhando experiência toda neste último ano e meio Digamos assim E vamos considerar então A E3 como palco de mostrar novos jogos Mostrar jogos que já haviam sido anunciados Não vou falar se a E3 foi, digamos assim, boa Há muita gente que ficou desiludida Porque esperava haver muitos mais jogos Mas obviamente que há aqui vários fatores a considerar Nomeadamente, lá está a pandemia Que tem vindo a atrasar vários jogos Muitos que estão a ser adiados para 2022 A pandemia é um fator que desencadelhou Uma crise que estamos a viver agora Como eu já falei várias vezes Dos transistores, dos componentes eletrónicos As consolas continuam esgotadas E há muitos jogos, sobretudo os AAAs Estão a ser adiados porque não justifica Lançarem este ano com tão poucas Entre aspas, consolas no mercado E por isso é um ano atípico É um ano em que o ano passado Tudo o que havia pelas editoras foi pedido no lançador Toda a cara de ter dança do Clusco Mazer Foi um ano fantástico em termos de vendas Em termos de muitas novidades Só que esgotou-se por ali pensando Que este ano seria retomar à normalidade Todos quiseram aproveitar o ano passado E este ano vieram praticamente todos a fechar no dedo Porque a pandemia continua As coisas não estão resolvidas E não há tantos jogos agora Mas a E3 mostrou Ou estes eventos da E3 mostraram Que há muita coisa em produção Para já, jogos indie foi uma coisa absurda Estou a descobrir indies todos os dias Há demos no Steam Eu estou a fazer para o canal Vocês vejam E fico distorçado Não porque os vídeos dos jogos indie Têm poucas views Para o canal O canal é pequeno Eu sei o que é que isso representa Mas sobretudo Noto alguma falta de interesse nos jogos indie E este verão Tantos jogos bons foram anunciados E posso dizer que este vlog Já me estou aqui a esticar nesta introdução Vou apresentar-vos 10, 11 títulos Penso eu que foram aqueles que mais destacaram para mim Vale o que vale Seja por um trailer de 30 segundos Que me deixou de boca aberta Seja um gameplay que foi mostrado Seja uma revelação de um jogo Que marcou obviamente esta E3 Mas posso-vos dizer que metade são jogos indie Não há hipótese Estamos aqui em jogos indie Com uma qualidade incrível Ou que pelo menos prometem ter uma qualidade incrível Por aquilo que nos foi mostrado E portanto é este o objetivo deste vlog Mostrar-vos então Mostrar-vos não Falar-vos um bocadinho De quais é que foram então Os meus jogos favoritos Chamemos-lhe E3 Chamemos-lhe o Summer Games Fest Chamemos-lhe o que quisermos Estamos obviamente aqui a festejar O lançamento de Ou anúncio de novos títulos E é isso que a gente quer Queremos é jogos Independentemente da plataforma E por falar em plataforma Queria mesmo começar Antes de falar nos jogos De falar na Intellivision da Amico Não sei se vocês viram a apresentação Do Tommy Talarico 12 minutos Procurem no YouTube A consola amigos É fantástica Pelo menos o conceito dela Gostei muito Quero comprá-la É uma consola retro Mas toda moderna Os comandos São basicamente smartphones Aliás vocês podem jogar com smartphones Naquela consola Jogos que Parecem simples Coloridos Jogabilidade acessível para todos Enfim Parece-me ser uma Wii O conceito da Wii Digamos assim Mas com alguns features Muito necessários na consola Não vou perder tempo neste vlog A falar sobre a consola Eu até já trouxe um vídeo Da apresentação Mas esta apresentação Veio confirmar que a consola É realmente muito interessante Vocês Vejam-se Não vos agrada Bom Queria então começar Com os jogos E vou começar logo Com uma bomba O Stalker 2 Acho que é um jogo Que foi mostrado Na conferência da Microsoft É um jogo Incrível Já o primeiro é Só que A produção do Stalker Sempre foi minada De problema Já o primeiro jogo Quase 20 anos Teve um grande potencial Desde o início Só que lá está Produções russas Aquilo Ninguém se entende Lá para cima E este Stalker 2 Está em produção Também uma série de anos E houve quem já Tivesse considerado Que o jogo era Vaporware Que não existia Mas Stalker 2 Mostrou-se Já havíamos visto Notícias sobre ele E em termos de detalhe Em termos de ambiente Em termos de monstros Muito detalhado Em termos Gostei bastante Das expressões Das personagens A falarem Até o jogo Foi apresentado Tudo em russo Basicamente Eles a contarem Uma história De terror Digamos assim À volta de uma fogueira Em que Víamos algumas Sequências de ação Achei a demo O vídeo muito interessante E obviamente Conhecendo bem O primeiro jogo Estamos a falar Obviamente de um Open World Com um FPS Puro e duro Mas com bastantes Elementos de sobrevivência Um bocadinho como O Metro Que pegou bastante Nesse conceito Inspirado também No Stalker Este é mais Open World Mais sobrevivência Digamos assim Mas promete Vamos ver se cumpre Ou não Quando for lançado Já sabemos Que vai ser no Game Pass Dia 0 Agora não tenho aqui Registado Acho que é no próximo ano Que vai sair Se a Microsoft Diz que o jogo vai sair A gente acredita Obviamente Vocês podem não acreditar E vocês sabem Que eu tenho Um áudio de estimação A Gearbox Não é bem A Gearbox Em si É mais o seu Patrão O Randy Pitchford Acho que é o maior Idiota que anda Nesta indústria Não me canso de dizer isto E esta E3 Foi provado isso Mesmo na sua apresentação Mas Quis ironia Que eu Que a minha honestidade Que vocês já me conhecem Olhasse para os jogos Independentemente De onde eles são feitos Por quem são feitos E eu não olho isso Obviamente Não olho para as consolas Onde eles são lançados Eu olho para os jogos E depois procuro Obviamente saber Quem que os fez Ou não Mas onde é que vão sair E por ironia Na minha top 10 Tenho 2 jogos Da Gearbox Ou seja De meia dúzia de jogos Que eles anunciaram De uma apresentação De porcaria Que eles fizeram Dois jogos Que sobressairam-se Muito pela linha positiva E isto é para vos mostrar Que Onde este idade Vem sempre em primeiro lugar E obviamente Que os jogos Não têm que pagar As favas De quem Obviamente os edita Enfim Eles não os merecem Aliás Nem estou a falar Do Homeworld 3 Que foi anunciado Porque o Homeworld Apesar de ser Uma das minhas séries De RTS favoritas Os primeiros dois jogos São incríveis Eles não tinham o direito De comprar esta licença E isso sempre me chateou Portanto Eu nem quero saber Do Homeworld 3 Para mim Faz de conta Que não existe Infelizmente Mas Tenho que dar a mão A palmatória Que o Wonderlands Foi muito divertido Muito interessante Do trailer Que eles apresentaram Obviamente Borderlands É a galinha Dos ovos de ouro Da Gearbox É a única coisa Que os fez sobreviver Ao longo das idiotices Destes anos todos Dos flops Que eles lançaram Das patadas Que mandaram Na indústria Enfim Não sei como é Que esta empresa Ainda sobrevive Mas obviamente Que Borderlands É obviamente O motivo disso E aproveitaram para lançar Então Para anunciar O Wonderlands Que é um spin-off Baseado em Fantasia medieval Que foi inspirado Num DLC Do próprio Borderlands 2 Das histórias Da Tiny Tina Então fizeram Um jogo completo O Wonderlands Com novas personagens Shooter-looter Desta vez Temos obviamente Mais armas milismas Nada impede De andarem lá Com metadeadoras Como vimos no trailer O humor As personagens Deslocadas E obviamente As animações De Cell 7 Transformam obviamente O jogo Gostei bastante Daquilo que vi No trailer Já repito De ver o trailer Duas ou três vezes E parece-me Bastante bem Portanto Gearbox Parabéns Teis a minha atenção Se eu gosto Gosto obviamente Borderlands Promete bastante Este Wonderlands Já digo Qual é que é o segundo Título mais para a frente Forza Horizon 5 Gostei bastante Da apresentação Obviamente Da Microsoft Poderíamos tirar Meia dúzia de jogos Ou mais Muito interessantes Mas também obviamente Para termos aqui Alguma variedade Acho que o Forza Horizon 5 É capaz de ter o jogo Mais polido Do catálogo deles Que mostraram agora Provavelmente Deve estar Prestes a ser Alguma coisa jogável Eles normalmente lançam Uma demo Uma coisa Parecida Gostei bastante Do ambiente México Eles dizem obviamente Que capturaram Cada casinha Como deve ser Através de dados gráficos Etc Independentemente Se a casa existe ou não No sítio onde aparece No jogo Não importa Agora Capturaram obviamente Todo o ambiente Do México E até fizeram Umas parcerias Com um grafite famoso De Não sei se é mexicano Penso que sim Para terem então Grafites reais Que estão pintados Alguns Em fachadas De edifícios No México Trazerem também Para o jogo Depois obviamente Forza Horizon É um jogo Que há de ser excelente Pelo seu open world O seu motor gráfico Detalhadíssimo Bonito E obviamente Temos as viaturas Licenciadas A condição Se tiver como os anteriores Também não há de ser difícil De nos dar então Um Forza Horizon Next Gen Como deve ser Quero muito jogar este jogo Depois obviamente Elden Ring Foi o Talvez o único jogo Toda a gente diz A E3 valeu pelo Elden Ring Apesar de não terem mostrado nada Senão um bom trailer Um bom trailer Cinematográfico Mas Com alguns elementos Que se notam Que foram retirados Do jogo Alguns combates E conhecendo obviamente A Fran Software Conhecemos obviamente Os traços Da série Souls No jogo Eu sou péssimo A jogar Souls Eu não acabo quase No jogo Eu desisto Os jogos ganham sempre Mas não quer dizer Que eu não gosto Dos jogos Ou gosto sobretudo De ver jogar Eu acho que os jogos São sempre muito bem feitos Gostava de ter tempo Que acho que é mesmo tempo A palavra correta De dedicação A estes jogos Porque são obviamente Jogos muito bons Estou curioso obviamente Para saber Qual é que vai ser O impacto Da história Escrita pelo George R.R.R. Martin De Game of Thrones Qual é que vai ser O impacto narrativo Digamos assim direto Qual é que vai ser O impacto deste autor Naquilo que é o conceito De matar personagens Obviamente estamos aqui A juntar o útil ao agradável A Fran Software Faz o que quer dos jogadores Para matar obviamente Os jogadores Com os seus monstros As suas aberrações Estou curioso para saber O que é que vai ser Aqui desta parceria Outro jogo Que eu gostei bastante E apesar de eu não ter visto O Nintendo Direct Obviamente Metroid Dread É exatamente o tipo De Metroid que eu gosto Eu não gosto muito Do Metroid Prime Aqueles da primeira pessoa Mas gosto muito Da essência Dos Metroid SideScrolling 2D Aliás eu ando a passar Uma fase Em que estou a adorar Jogos de SideScrolling 2D Estou outra vez A regressar em força Há dezenas de jogos Neste momento SideScrolling 2D Obviamente este é É um Metroid Digamos assim É um Metroid 5 É um jogo Que tem vindo a ser adiado Desde o tempo Da DS Estive a ler Uma entrevista Recentemente Que o autor Simplesmente Metiu o jogo Na prateleira Porque na altura O software Não permitia correr E é o que eu li Este é um conceito De jogo Que já vimos Noutros títulos Já vimos por exemplo No Bioshock 2 Alien Isolation Em que a personagem Tem um inimigo Muito forte Sempre atrás dela E que é invencível E que nós não podemos Combater com ele Se não fugir E portanto O conceito Num jogo 2D Como é o Metroid Parece-me muito bem Depois outra coisa Muito interessante É que o jogo Foi entregue A Mercury Steam Que eu acho Que é um prémio Muito bom Eles que sabem Fazer obviamente Jogos de Metroidvania Eles fizeram Castlevania Lords of Shadow Os dois Muito bons Depois fizeram Um Castlevania 2D Também espetacular Com o mesmo conceito De Metroid Fizeram depois O remake O Metroid Summers Returns Excelente Portanto eles sabem Fazer Metroid Ganharam agora O prémio de fazer Este Metroid Dread Ou Metroid 5 Como quiserem chamar Mas o título oficial É Metroid Dread E obviamente Estou bastante interessado Em jogar este jogo Que está aí quase a chegar Sem qualquer necessidade De apresentações A Jovem Park 4 É um título Que se calhar Está a passar A muitos Despercebido Mas foi anunciado Na Microsoft Mais um jogo Para convencer O pessoal do PC A assinar o Game Pass Um exclusivo para PC E o A Jovem Park 4 Como vocês sabem Eu tenho alguns lá atrás Uma edição De colecionador do 3 E é Absolutamente incrível A par de Starcraft A par de Warcraft E a par de Command & Conquer Provavelmente A Jovem Park A série é das que eu mais gosto Em termos de RTS E portanto é isso Muito curioso Para jogar A Jovem Park 4 Quando for lançado Espero que tenha Boas campanhas Porque eu gosto Acima de tudo De bons objetivos Boas missões Em vez de ser sempre Aquela base de repetição Construir a base Atacar a base Os inimigos Passar de missão Espero que tenha Coisas inteligentes Tenha uma campanha Bem feita Até porque o jogo Está a ser produzido Pela Relic Sim, a Relic Não está a fazer Nada do Homeworld Como é óbvio Mas a Relic Entertainment Está a fazer O A Jovem Park 4 E eles têm Muita, muita, muita Experiência em RTS Não sendo a Ensemble Que é o estúdio original Do A Jovem Park Que foi já desmantelado Há muitos anos atrás Pela Microsoft Temos então A Relic Que fez, por exemplo Warhammer 40k Dawn of War Vários títulos da série E então Que são muito bons E então tem muita Experiência por fazer Este A Jovem Park 4 Um jogo que também Se calhar Muita gente não o conhecia Mas eu já o acompanho Aqui há uns anos E foi anunciado também Como está vivo Na conferência Da Microsoft Mais um jogo russo Mais um jogo Com FPS Com um ambiente Pós-apocalíptico Que se chama Atomic Heart É um jogo Com um grafismo Lindíssimo É um jogo Indie É um jogo De um estúdio russo Que eu não sei Como é que eles se chamam E basicamente Tem elementos É um FPS Com elementos de RPG Tem um combate Baseado em armas Tanto melee Como de fogo Completamente improvisadas Pegarem objetos banais Para utilizarem como armas E é um jogo Subsocato É como se tivéssemos Perdidos em Pripyat E tivéssemos De sobreviver E pegarmos naquilo Que elevesse à mão Então para Sobreviver Há muitos robôs Há muita Coisa para 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 fugirmos E pronto Estou muito interessado Neste jogo Já o conhecia Ainda bem que ele Está vivo E a recomendar-se Obviamente Aqui por vocês E vejam o trailer Pelo menos Atomic Heart Gostei bastante Outro jogo Que teve Em várias apresentações Nada mais do que 12 minutos Ou 12 minutos De Que está sempre feito Pelo Luís António Aquela dúvida Se é um jogo português Ou não Não interessa Vamos considerar Que é o nosso jogo português Esteve em grande Então nesta E3 Esteve na conferência De Xbox Onde foi então Revelado que o jogo Sai em Agosto Para o Game Pass Vai ser gratuito Para todos jogarem Foi também Foi também mostrado Em mais um Ou outro evento Dedicado a Indies Portanto excelente O 12 Minutes É um jogo Que nos coloca Numa perspectiva aérea Totalmente passada No apartamento Do protagonista De um casal Que recebe um visitante De um polícia Em que há Combate Mata a esposa E a personagem Rebobina outra vez 12 minutos Ciclo de 12 minutos E ficamos com O reconhecimento Do que se passou No ciclo anterior Para podermos aplicar No próximo Quem viu filmes Como O Dia da Marmota Como Age of Tomorrow Com Tom Cruise Sei lá Jogos como Jogos como Legend of Zelda Majora's Mask Sei lá Vários jogos Em que a mecânica Do Repete Outra vez O conceito De sabermos O que é que vai acontecer Filmes como Um elemento Que até anda para trás Enfim Muito interessante 12 Minutes Espero muito Jogar este jogo Em gosto Outro título Indie Lá está Indie Indie Só tenho de falar De jogos indie Agora O Harold Alibut Não confundi Com o medicamento Ou que a pomada Para o rabinho Dos bebés Alibut É mesmo assim Harold Alibut É um jogo É um jogo De plataformas De plataformas De side-scrolling Lá está Mas Totalmente Produzido O grafismo E personagens Em stop motion Portanto parece Beneques De plasticina Digamos assim Está com uma arte Incrível Não sei de nada Do jogo Não deu para perceber bem Houve muito diálogo Muitas cutscenes E acho que eles Quiseram mesmo Sobressair Essa parte mais Cinematográfica O jogo a mim Fez-me lembrar As séries de animação Como o Thunderbirds Obviamente O espécie De ficção científica Me pareceu bastante Ir por aí Portanto não sei mais Sobre o jogo Mas chamou-me Bastante a atenção Acho que não só a mim Mas muita gente Ficou então Indizismado Em ver este Harold Alibut O segundo jogo Então da Gearbox Que eu tenho aqui Na minha lista E só faltam mais dois jogos É então o Tribes of Midgard Não é um jogo Da Gearbox Mas sim Da Gearbox Publishing Obviamente Se embarcaram-se A um estúdio indie Lá está Mais um título indie Isto é um estúdio Muito pequenino Até que o jogo Vai custar 20 e tal dólares 25 dólares Penso assim Penso que penso eu E isso sai já No dia 27 de julho Portanto falta Um mês e picos Para o jogo sair Basicamente é mais um jogo Baseado em vikings Está tanto de moda Obviamente Tribes of Midgard Assim o diz O nome E é um jogo co-op De vários jogadores Que faz lembrar Bastante o Diablo Visão Isométrica Porque tem a parte De combate De ação Mas depois mistura Com elementos De sobrevivência Que se tem então Que recolher Matérias-primas Fazer construções Temos que defender A nossa aldeia E então por isso Temos que apanhar madeira Para fazer paladiças Fazer proteções Para evitar obviamente As invasões Ou os ataques Acho eu Durante a noite Dos inimigos Dos gigantes Lá está Dos Yonatar Achei bastante interessante A arte do jogo É incrível E foi um dos meus Favoritos mesmo Desta E3 Portanto Gearbox Parabéns Tiveste a minha atenção Dois jogos No pouquíssimo Catal que apresentaste Nesta edição E merece então O meu respeito Este título Por fim E provavelmente O jogo de todos O que me arrebatou Por isso é que eu deixei Aqui para o último Foi mais um jogo indie Chamado Track to Yomi Que é obviamente Do catálogo Da Devolver Que apresentaram Muito poucos jogos Mas bons jogos E este Track to Yomi É incrível Vocês vejam o trailer São só 30 segundos Deu para mostrar Muita coisa Deu para mostrar Em como este jogo Parece digamos Um Ghost of Tsushima Mas Side Scrolling 2D Lá está Ou 2D e meio 2.5D Porque tem algumas profundidades Tem um grafismo De fundo lindíssimo Efeitos de chuva Temos dado O jogo é todo A preta e branca Obviamente para fazer A homenagem Aos filmes da Kiryu Korozawa Como tal Como o filtro Que tínhamos visto No Ghost of Tsushima Que dá para jogarem Também com esse filtro E o jogo É incrível Os movimentos Dos samurais O movimento Das personagens Do combate O sangue a espirrar Obviamente Uma violência incrível Mas tudo em 2D E tudo a preto e branco Portanto é só isto Que sabe do jogo Mas é o jogo Que mais me cativou A malta E só sabe para 2022 Este infelizmente E pronto Esta é a minha lista De 10, 11 jogos Eu não contei Acho que são 10 Acho que são 11 Não tenho a certeza Quantos é que estão aqui Mas Obviamente quero que tu Partilhes comigo Nos comentários Quais são os jogos Qual foi o jogo Ou se não foi nenhum jogo O que é que achaste É 3 Se faz sentido Desta versão digital Se devemos não É preferível Que os jornalistas Vão para E3 Entrevistar as pessoas E trazer as novidades Eu acho que este é o formato Que se adequou muito bem A esta indústria Portanto E vermos jogos novos Trailer de dezenas Ou centenas de jogos Neste verão Foi um luxo Estes são os meus favoritos Obviamente Que estou a deixar de parte De muitos outros Obviamente Poderia estar aqui A falar Sei lá Do Halo Infinite Poderia estar aqui A falar Vocês sabem Poderia estar aqui A falar de muitos jogos Sim Não estou a falar Do Starfield Porque foi mostrado Um trailer cinematográfico Espero muito do jogo Mas neste momento Não me diz nada Outros trailers Até mais pequenos Disseram mais Que ao próprio Starfield Já sabemos que o conceito É muito bom Mas pronto Não queria entrar Por esse campo Dos óbvios O único óbvio Que está aqui Obviamente É o Elden Ring Mas obviamente Bem defendido E pronto Estas são as minhas Escolhas Mas digam vocês também Nos comentários Espero que gostem Das minhas escolhas Deixem um like Para apoiar este vídeo Não se esqueçam Subscrevam o canal Que eu estou a trazer Muitos indies Está a acontecer agora Um Games Fest No Steam Em que está a haver Muitas demos temporárias Em que se pode experimentar agora Depois desaparecem Até o jogo de ser lançado E portanto estou a tentar aproveitar De fazer gameplays Do máximo de jogos Que eu puder trazer Obviamente estou a escolher Os melhores Mas digam então Nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado então Por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Gênei Gênei Brás Gênei Brás Gênei Brás